Música Mas os pais delas onem preocupados que o local frequentado por uns caras bonitões Mas não dá nada que o lugar é de respeito É só o jeito de dançar o tchá tchá Aprender samba, tango, bumba e bolelo E algum ritmo moderno que ainda vai se apresentar Sem boleira e uma festança de cigarros A caramba, a culpa, o luar E uma morena sedutora bem bonita Que dançando muito cativa o violino faz chorar São as lembranças que eu trago lá do Pampa Há de caminhos entre Espanha e Portugal Com o tempero de tambores africanos, cubanitos e baianos Tudo é fenomenal Que legal, parabéns Samboleria é a música título do teu novo CD que está saindo Quando é que chega? Chega em dezembro, comecinho de dezembro Essa música também tem no disco uma participação da cantora argentina Dolores Solac Uma cantora de tangos do grupo La Chicana Eu cantei a parte em português aqui agora Dei uma abreviada E ela canta a parte em espanhol Depois a gente se junta no final Pois é, aliás, o disco está cheio de participações especiais Você foi convidando o pessoal que estava junto Que estava nesse diálogo com a tua música há tanto tempo Tem a Martinália, canta comigo um samba chamado Germinal do Samba Que é sobre a gênese do samba no Brasil Não fica assim dando aula de história não Mas é uma maneira de abordar a história, a origem do samba E sendo a Martinália, vindo de uma família genuinamente do samba brasileiro O mais forte possível, da Vila Isabel Um dos lugares onde o samba nasceu Então ela deu um toque, é incrível a participação dela É incrível mesmo Deu um, jogou a música lá para cima Doutor Henrique, como é que é essa história de um gaúcho fazendo o samba Você que também está morando no Rio de Janeiro E fazendo essa troca toda, como é que é? Eu sou de São Gabriel, cidade da fronteira Em São Gabriel tinha dois blocos Que no final acabaram se transformando em escola de samba Que eram o Filhos da Lua, que era o qual eu torcia E o 7 de setembro 7 de novembro, 7 de setembro Não, era 15 de novembro eu fiz a Lua e o 7 de setembro E assim, então Quando chegava essa época do carnaval Sempre ficava assim, meus irmãos, a gente ficava batendo lata Tinha uns latões na casa da minha avó Latão de banha, lata de bolacha E a gente ficava tocando aqui Então o samba é uma música que é É uma música brasileira por excelência Uma música de todo o Brasil Todo mundo no Brasil toca samba Cada um com um sotaque diferente Mas toca samba É lógico, quando geralmente a gente vê o samba carioca A gente vê que tem um lance um pouco diferente É diferente do samba baiano Aqui no Porto Alegre, que eu sou imperador Eu curto muito o trabalho que era antigamente O Nenir Caveira, depois o Brinco, o Gravador Atualmente eu não sei quem são os mestres de bateria Mas eu sempre fui frequentador de escola E sempre adorei samba Tem o Nelson Coelho de Castro, que é um sambista Tem o disco dele, o Lua Caiada É um disco sensacional de samba Teve o Túlio Piva Que foi uma das músicas Na época eu não sabia se um programa de televisão Era nacional ou se era local E em São Gabriel assistia ele cantando Ele nasceu no morro Não sabe nem em que data Até pensava que a lua pendurada no céu Fosse um pandeiro de prata Quer dizer, isso tudo Tudo vai lá É legítimo, é brasileiro, é de todos nós Então eu ia fazer um disco de samba Mas eu fiquei um pouco Chegou um dado momento assim Não, acho que eu vou misturar Porque eu tenho essa coisa Dessa via latina Essa coisa de estar tão perto da fronteira Ter nascido em uma cidade de fronteira Onde foi palco de guerras esplatinas Onde morreu o Cepete Arajuque Morreu na colina de Caiboté Que fica ali em São Gabriel Na coxilha de Caiboté Fica em São Gabriel Quer dizer, tem todo esse outro lado Da influência hispânica De toda a coisa moura Que eu tenho muito forte na minha música também E aí o disco vai Aí o disco chama sambaleria Que junta essas duas coisas Bom, então agora vamos para uma música dois Uma música dois é um samba Parceria com Moraes Moreira Chama ponto com e sem Ela vem pecando no balanço do trem Ele no balcão do armazém Ele casca dura, ele na gamboa No começo era só vai e vem Ele manda foto, ela faz desdém Mas no fundo gosta e fica rindo à toa Ela já queria alguém Foi a Santo Antônio acender vela E a vidente afirmou No terceiro dia encontro seu amor A namoradeira da janela Na janela do computador Pela rede se espalhando Foi deixando todos na vontade E a vaidade saciou Ele percebeu e deu risar Ela aterrissou Despretenciosamente da balada Que não era não Deus sabe e confirmou Porém ela vai de funk, ele de Chopin Cada um na sua e tá tudo bem No jogo de búzio só deu coisa boa Ele na velocidade de Siri, neném Eu tô indo aí, ela diz não vem Mas no fundo quer, essa menina é doida Ele foi até o tri Se cansou de ficar só de trela De longe se apressou Mas não era ela A namoradeira da janela Na janela do computador Pela rede se espalhando Foi deixando todos na vontade E a vaidade saciou Ele percebeu e deu risar Cá, cá, cá e ela aterrissou Despretenciosamente da balada Que não era nada Deus sabe e confirmou Foi num dia lindo, ponto bom e sem A flor se abriu como um gesto zen Ela disse sim, ele beijou na boca Nem bem, ela barrigudo, ele barrigudo também Diz que vai montar metade do armazém Quem conhece diz ele é outra pessoa Sapatinhos de neném Ela partilhou na sua tela Pra todo seguidor O amor é o que deseja o doutor A namoradeira da janela Na janela do computador Foi da rede se afastando E deixando todos na saudade Quando o perfil deletou Ele nem postou sua risada Simplesmente nunca mais entrou Quem diria até que um dia Quem peclava até de madrugada Deu-lhe e se alinhou Menina doida É um, é dois, é três, é cem Mil arrobas na maternidade De botão em flor Era um casal e o parto foi sem dor Ela é linda e ele só amou E a história apenas começou Tu, Tonho, desde o Festival de Miane de Porto Alegre Tu tá colocando em contato com o público O repertório do novo CD, né? E agora, amanhã vai ter um show Lá na Casa de Teatro Pílulas de Samboleria Tu vai estar com o Giovanni Beste Um formato acústico também Nesse momento, né? Que tá fazendo o disco Ainda não chegou a sair O que que representa Como é que funciona essa coisa, né? De colocar a música em contato com o público É, por um lado É o meu forte desejo De me apresentar em público Porque eu tô nesse processo de estúdio Desde junho E tô Tive uma Uma filha Que nasceu em junho Aqui em Porto Alegre E a minha esposa A gente resolveu ficar aqui um tempo Até ela fazer seis meses, né? Então eu tô lá e cá no Rio Esse tempo, sim Uma semana aqui Às vezes dez dias aqui com a família E outra semana, dez dias lá no Rio Pra fazer o disco Então Nesse meio tempo Eu também não tenho feito shows Então eu tô louco pra cantar esse repertório Por um lado Tem isso E louco pra aproximar também Porto Alegre desse disco Trazer um pertencimento do disco A Porto Alegre também Ele foi mais gestado no Rio Esse disco Ele teve As canções foram feitas lá Ele tá sendo gravado lá Ele tá sendo gravado lá Teve algumas gravações De cordas aqui De Bomba do Iguedo Com músicos daqui também E E assim Então eu tô Com esse desejo mesmo De fazer essa troca com o público De uma vez, né? E não tô aguentando mais Então eu tenho que esperar Até dezembro pra fazer E eu vou fazer esse São Paulo também No dia 31 de outubro agora No Teatro Itália Vou fazer Vou fazer essa apresentação lá Pras pessoas virem tomando contato Já com o repertório também Lá na Casa de Teatro é bacana Que é um espaço super pequeno também, né? Quer dizer, é um espaço bacana, né? Ele é pequeno, né? E de intimidade com o público É de intimidade mesmo Então Foi uma coisa Surgiu O Zé Adão Barbosa Que dirigiu o meu disco O meu show Esquinas do Planeta Em 1985 Eu fui fazer uma visita pra ele A gente começou a conversar Aí eu mostrei o disco e tal Ele se encantou com o disco E surgiu essa ideia De a gente fazer essa coisa ali Assim Que vai ser praticamente Uma ação entre amigos, né? Tipo 150 amigos já lotam aqui no local Vai ser um reencontro Com várias pessoas E justamente com essa proximidade Também mostrar essas músicas Mas também cantar Músicas já conhecidas, né? Atender o pedido do público Eu vou estar lá te pedindo alguma coisa então Doutor, obrigado pela tua participação aqui Lembrando que amanhã acontece lá na Casa de Teatro Na Rua Garibaldi 853 Um show Pílulas de Samboleria Doutor, e pra encerrar então? Tevez Também Que é uma parceria com Um colombiano chamado Jorge Villamistar Obrigado Tevez Também Que já não posso resignar-me a não mirar E por isso já me pongo a desejar Más que teu corpo Eu quero que tu me queres Tevez Também Que me imagino Lo que passa Donde seja Que se enamora Cada tonto Que te vea Porque tem em tua pele A primavera Ah, a primavera que até hoje Se me escondeu Quando te vi Todo o passeio floreceu Já não sei bem Quem é tu e quem sou eu E não me canso De mirar-te A primavera Te veo passar E sinto amor Aunque não queira Te vas também Como se vão Os amarillos De as flores Quando chega O verano E suas cores A respirar A emoção De outras canções E volverás Quando as hojas Secas Caigan En o sol E chegarás Com o color Nuevo Em tus cabelos Te quedarás Cerca Delito Del invierno Te cubriré De amor eterno Hasta ver La primavera Regresar A la primavera A la primavera